Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney, onde a gente vai reagir a Any, Get Up Now, featuring Old Steve, música da Romura, do Madoka Mágica. Final de ano aí tá maluquíssimo, uma gente lançando música, uma atrás da outra, eu tô correndo aqui, uma gente demora uns dias pra sair, sabem como é que é, não dá pra lançar também muita música num dia, mas já lançar 5, 7 músicas num dia, eu também fico sem música nos outros dias, mas acaba fazendo que músicas demoram mais um, dois dias pra saírem, mas é isso que a gente tem. Caso de novo pra que não seja do canal, se inscreva aí, deixa o like também que me ajuda bastante, batemos 20 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo que tá me seguindo aí, como vocês bem sabem, eu comecei o canal esse ano, então fico muito feliz que meu canal tenha crescido tanto, com a ajuda de vocês, só de vocês, são vocês que fazem esse canal crescer, muito obrigado mesmo, e caso seja novo pra que se inscreva aí, tá bom pra gente crescer bastante ano que vem também. Segue meu canal ao secundário também, é um canal de shorts, like, corte, tá aqui na descrição, tu vai me bater mil inscritos até o final do ano nele, e é um canal que eu vou começar a botar bastante conteúdo de corte lá, porque agora é em janeiro, mas já eu vou voltar, né, eu em dezembro fiz uma live só, tá muito parado que eu tava com um negócio de mudança, eu não tinha vindo de Portugal, eu vim pra cá, e agora eu tava em outra casa, eu ia me mudar pra essa aqui, que tá com esse cenário provisório aqui, inclusive, também, e daqui a pouco vai ficar tudo certinho, organizado, bonitinho, e eu vou voltar com as lives em janeiro, tudo certinho, corais certinhos, então segue meu canal lá em secundário, tá bom, e me segue nas lives também, e na descrição aqui do vídeo, o link das minhas lives, tá bom, de todas as minhas redes sociais também, caso queira mais em qualquer lugar, tá bom, Discord, Instagram, TikTok, tá tudo aí embaixo, ok? É isso, e vamos assistir o vídeo. Eu sou rosa de fato, inclusive é meu sobrenome, gosto muito da cor rosa. Tudo, meu, rosa, as pessoas, meu cabelo não tá, então, tá com color grading aqui no vídeo, meu vídeo não é dessa cor que vocês tão vendo, né? Eu faço um color grade pra ficar bonitinho, meu cabelo tá um pouco mais claro do que ele tá aqui de verdade nesse vídeo, né? Eu tenho, tipo, piranha rosa, meu computador aqui é tudo rosa. Coisa de rosa, sou um cara grande, imenso, quase 2 metros, um monte de coisa de rosa, as pessoas ficam olhando esquisito na rua. Foda-se, viva a vida do jeito que você quer, meu amigo, mas eu sou um rosa de verdade. Foda-se, viva a vida do jeito que você quer, meu amigo, mas eu sou um rosa de verdade. A voz dele, assim, de fato, é uma das melhores vozes da música aqui pra mim, assim, fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mágica My, my baby Sem meu sorriso E tu sumi Para com quem O meu desejo Eu sei que foi culpa da mágica 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 e o medo Sua alma em troca de um desejo E o que desejei eu vejo tão distante Só quero voltar a tudo que era antes O quanto de vezes sei com ti Preso no corpo e sem fim Sei que não vou ter o que eu quis Por culpa da mágica O quanto de Mágica O quanto de Mágica O quanto de My, my baby Sem meu sorriso E tu sumi Para com quem O meu desejo Eu sei que foi culpa da mágica 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 Corra, corra, corra Estrela que insistir em brilhar na minha frente Eu não resistirá Voltar, voltar, voltar Quando cairá Não perceberam o quanto Estraçada, estrará Tão presa Na escureza Na escureza A mais forte Solisão Calma, ainda tenho terapia só amanhã de manhã Peraí, pô Caralho, peraí, que letra Mágica 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 N� Mágica Mágica Vez Kenneth porque Kaikira Mágica Yes Menino, menino Rapaz, música boa Que beat bom, um pouco dançante Um pouco preocupante, né Get up Get up now Não sei se eu quero levantar, a cama tá tão confortável, tão bonita Eu não tenho vontade de levantar Como eu falei anteriormente, eu nunca vi uma dor, cara Então, o que eu sei é das outras músicas que eu reajo aqui no canal De modo geral, mas parece ser algo muito traumático Tu olha assim, hum, olha Menininhas mágicas, tipo, ele é mais de Madoka mágica Aí tu vai ver Tipo, é uma parada, tipo Dramática, pesada De qualquer modo, interpretação da Anne muito boa Do Steve também, harmonização dos dois Quando cantam a parte dos dois juntos O Steve consegue abrir também Uma parte alta da voz dele E a Anne, como eu falei, e repito, uma das melhores vozes Da música geek pra mim, é simplesmente incrível Toda a textura da voz dela O alcance dela, assim, como ela consegue controlar tão bem a voz Eu acho simplesmente maravilhosa Uma voz limpa, bonita E sempre que eu cheguei nessas letras Que eu acho que alguém tão novo não deveria saber essas dores de vez em quando Mas é um mundo, né? É complicado demais A edição do clipe tava sensacional Tudo rosa, tudo lindo, tudo bonito Gosto muito de rosa Tinha um par dos animes ali, mas mais por trás Mas tinha muita edição Muita edição por cima Tinha as imagensinhas rápidas dos rostos e coisas Mas muita edição, muita coisa no clipe Lindo, tava tudo lindo Mas transições maravilhosas Realmente muito bonito, muito bem feito É uma identidade visual toda rosa E é isso Não sei se vai ser a última música da Anne Desse ano Mas se for Um ótimo ano aí Pra Anne É, só músicas incríveis E essa aqui Mais uma dela Pra fechar o ano aí com chave de ouro com Fechar o ano com chave de ouro Cor de rosa ainda, tá bom? Caso você esteja novo Pra que não seja no canal Se inscreva e dê seu like também Que me ajuda bastante Batemos 20 mil inscritos Agora rumo ao que for Que vai vir pela frente 10 mil inscritos também Se inscreve no meu canal secundário Tá aqui embaixo O link tá bom Tô querendo bater os mil inscritos Se você tá no final do ano aí Se você me seguir por lá Vai me ajudar bastante também Caso você queira ver o membro aqui do canal Tem um botãozinho de ver o membro aqui embaixo A partir de 5 reais Você pode virar membro aqui do canal Já me ajuda bastante Acesse os tecipados dos vídeos aqui no canal Você pode dar uma olhada Na minha página principal Do canal aqui mesmo Ou se vai em vídeo Tem vários vídeos que estão só pra membros Eles são liberados antes Eu tenho vezes até liberado Quando eu tenho feito mais Liberado tipo 2 dias antes Pra quem é membro Quando tá vídeo pronto Eu libero pra quem é membro direto Quando eu posto Então Considere virar membro Caso você queira Como eu falei A partir de 5 reais Tá bom? Tem outras opções aí Também que você pode escolher Música todo mês pro RG aqui no canal Tá bom? E caso você queira escolher Só uma música pro RG aqui no canal Especificamente tem um super gostei Que é esse botãozinho Com um coraçãozinho Com cifrão aqui embaixo E também tem a opção por Pix Caso você queira botar cartão Essas coisas Essa burocracia Tem a opção que tá aqui na descrição Que é do tipo aí Você pode mandar um pedido por Pix Tá bom? Demora pelo menos uma semaninha Pra música sair aqui no canal Às vezes sair um pouco antes Mas sempre dou essa folga aí De 7 dias Porque às vezes tem muita coisa Tipo agora que tá saindo Um monte de drop Um monte de coisa Um monte de música E às vezes fica muito vídeo E eu não lanço mais ali De 3, 4 vídeos por dia Senão também fica muita coisa Eu fico sem vídeo pra lançar Ao decorrer dos dias Que vamos pela frente Caso queira me seguir Qualquer rede social minha Todos os links Estão aqui embaixo Meu Discord, meu Instagram Tudo certinho, tá bom? É isso, gente Obrigado A gente vê no próximo vídeo Valeu